É que eu tava jogando de... de assedalos... Pô, ninguém é engenheiro aí não? Eu? Ah, tá. Destrói lá a casinha lá da Brava, lá. Aquela... A primeira parede aí que cê tá olhando. Aham. Da Brava ou não? Da escola, porra. Da Brava. Cê baixou? Não. Eu vou passar a porta da pedra aí. Não sei quanto vocês... E pelo menos eu não vou ser um empalho. Eu não consegui e charge não. E alfa não, hein. Como que não? Cê tá do lado da alfa, porra. Mas... bom. Tô ouvindo? Não. Tô ouvindo. Não, não tô. Tem que só passar essa QBZ aqui. Confirmar. Acho que é QBZ, não sei. Pira a QBZ, acho que. É, vou rushar pra frente, cê não vai pegar, não. É, porque é rushar pra trás, cê não vai pegar, não. É, porque é rushar pra trás, cê não tá ficado. É, o S rush pra trás. Hum, muito carinha. Olha o... Deixa carinha. Deixa carinha. Deixa carinha. Ah, eu vou pegar esse diabo. Eu vou pegar... Eu vou pegar o desfibro, velho. Pode sair esse retrôs e marcar o sniff, tá ligado? Porque ninguém marca o sniff e sai dele, tá ligado? E não o sniff, ó. Ah, é o sniff, ó. Que cara. Que mentira. Ok. Jogar sério. Merda. Cola, 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 cola. Tem o cara me marcando. Tomei, tem um na costa, mano. Olha isso. Que escroto. Dois, dois. Tem outro atrás de tu, portal. Na casa. Eu já tenho esse. Bola tem. 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 réscita aqui em cima. Nossa, tá ganhando. Bola tem mais, né? Morre, morre aqui. Mas tá em cima da char? Embaixo, embaixo. E a brownie, tinha uma, pra lá. Patro malucos. Ó o Flang. Olha o Flang. Nesse é o king. Pássio, tá virando do lado. Nossa, mano, aqui ó. Muito ruim de jogar, né? Tá contendo as duas potas. Vem. Peguei do Ana, Braus. Peguei do Ana, Braus. Peguei do Ana. Peguei do Ana. Não tem mais ninguém, Braus. Ah, não ficou. Saiu pra onde ele? O cara tem que ser vento, meio tiro, hein? Eu quebrou a parede aqui, velho. Todo mundo quebrou a parede. Ah, tomei, mano. Buguei no cara. Dois castelos. Pulou um, pulou. Peguei um. Ah, nossa! Mas ele apresa a parede, velho. Quer, mas é bravo? Aham, um e ele apresa a parede. Eles estão entrando dois ali na grava. Aleatório tá alto, hein? Entrando dois na brava, velho. Pela parede que eu creio. O objetivo do Charlie foi perdido. É fora, eu vou dar isso. Destrói mais as paredes deles. Peguei um aqui. Ah, limpe essa porra de brazo aí, velho. Peguei mais um na brava aqui. Tem outra escola, escola. Tá dando a volta. Tá dando a volta. Tá dando, tá dando, tá dando. Tem mais dois, velho. Ah, tá. Tô tomando castelo aqui. Nasceu três aqui no meu corpo, cara. Nasceu três. Morrido. Tem o cara me marcando aqui de qualquer jeito, cara, do castelo. É, tem muito cara aqui na brava, cara. Tá descendo muito cara na brava. Peguei trem, né? Tem que descer, cara. Passei ele agora. Peguei um aqui no castelo. Tem outro fora, tem outro fora. O cara desceu, velho. É dinheiro de arma, dinheiro de arma. Meu corpo. Tem o carro. Tem uma munição de novo. Tô pegando o Charlie. Tô pegando o Charlie. Uhum. É, eu tenho 12 balas sem matar alguém. Nossa, ele escalou na minha vida. Fico coitado, velho. O objetivo Charlie está subindo o seu controle. Ah, pulou o bravo, diabo. Tem um alto. Mas tem um Charlie. Ah, minhas costas, minhas costas. Mais, mais. Mais, mais não. Caiu oito para onde? Isso é horrível. Deu dois. Bevei. Bevei alto aqui. Não, não. Ah, tem mais três alto. Tô roubado. Tinha muita gente alto. Brava é nossa, né? Aham. Vai cair, velho. Tá, já tá indo, já tá indo. Peguei o cara. Ah, no meu corpo, mano. O cara tava novo. Boa, mano. Deve ter um em cima. Deve ter. Peguei em cima? Não. Tem um em baixo. Tem um em baixo. Dois. Mandei nesse. Dois em baixo. Mandei nesse. Segurei. Peguei. Peguei em um. Peguei em outro. Tomei, tomei. Tá em cima. Tá no muro. Tá no muro. Nossa, atrás de dois. Foi pro meio. Ó o cara é ruim. Tá, não é possível que eu entrei no pré-fire e o cara não morreu. Tá aqui atrás do glitch da Bravo. Ah, que que é isso? Foi. Alpha tinha dois. Dois em dois. Dois em dois. O braço só tem um. Pra dizer. Tão vindo aí. Tão vindo aí. Tão vindo aí. Tão vindo aí. Tão vindo. Tão vindo aí. Põe pra fazer. Morrei. Morrei. Também a gente aqui. Ó tá com a chاire. Puta com o dolly. Ó. Tá ali voy. Tão vindo aí. Calma aí mo 저 Castelo. Eu vou nascer aleatório. Da onde? Da Tatcha. Não, eu não to meio que da série não, velho. É, é a escola, é a escola. Ah, não deu pra te reviver, Alisa. Foi mal. Não, tranquilo. Porra, morre atrás da parede, esses caras. Todas as caras tão bravo. Já tem um. Tem no meio da B, mano. Peguei meio da Brava. Ó a Chelly caindo também. Boa! Eu to com supressor na CWR, velho. Tira! Ah, agora deixa eu morrer. Nasceu aqui na Chelly. Tudo Chelly. Ah, muito lindo. Tem supressor na equipe. Também, também. No meio da rua. Boa! Coisa ali, velho. Bravo! Glitch da pedra! Glitch da pedra! Dá pra ouvir? É! Peguei! Boa, boa, boa. Mais um. Ah, vamos morrer. Três, três. Mais um. No meio, no meio, no meio. Tá roubado. Reviveu. Reviveu. Regalou. Revei os dois. Tem mais um. Boa, moleque. Matei. Boa. Nasci Alpha, hein. Ei. Tem alguma coisa pra quebrar aqui, mano? Eu vou me assitear ali, então. Ah, que pena. Nasceu na minha frente, velho. Pô, vou ter que matar. Tem dois. Castelo. Três. Um pulou. O outro pulou aí. Ah, morreu aqui fora. Ah, morreu aqui fora. Morreu aqui fora. Nossa, eu não peguei... Ah, morri do castelo, mano. Caralho, Highlight Melon. Sibrilador e o caralho. Vou nascer aqui. Nossa. Não peguei o cara do castelo. Vou nascer ou não. Ah! Não, cara. Ah, nasceram o charme. Ah, nasceram o charme. Nasceram o charme. Nasceram o charme. Nasceram aqui, nasceram aqui comigo, velho. Tá, beleza. Tem mais? Tem mais? Ah, agora... Não vi. Ah, que mais um no meu corpo. Ah, morreu. Nasci morrendo aí. Ah, morreu. De novo. Puta merda. Puta merda. Trisita. Tem. Ah, sim. Levei set seguido. Peguei no mid-speed e não gravei. Mas... Tem um fora da arte. Se dá bravo aqui. Peguei de novo no mid-speed, velho. Na moral. Ah, mano. Tirei papel no cara. Alphemy. É... É noob mesmo, né? Cara, eu gostei desse aqui. Esse aqui. Se eu quiser... Tem dois. Meus. Dois. Tem dois lagos. Com isso. Tem dois lagos. Dois lagos. Eu acho que você tem dois lagos. Dois lagos. Dois lagos. Dois lagos. Estou criando um spawn da XL, velho. Os spawn da XL, tá foda. Nossa, tem aqui, tem aqui no meu bolso Toda vez que o Bano fica coitado e morre, velho Bateu a casa, tem outro Ah, tem mais um lá bravo, velho Ah, acabou minha bala Tá aí, tá aí, Elisa Peguei, peguei Nossa, não deu pra te viver, velho Vai, tem sempre, vai, tem sempre Cata o meu corpo O arom aqui, o arom era um bravo Tira ali, tem dois Meu corpo, dentro do container Tem outro aqui Um show em mim Caramba, entendi, velho O arom é um bravo, velho, morreu todo mundo Ih, ninguém voltou a gente deu bravo Cara, eu fico puto quando eu tomo hitkill de arma Morreu Eu vou nascer mais Não, eu vou nascer mais Vira aí, vira aí Ah, veio no meio da rua, mano Deixou ela na Char Quem que saiu? Tá indo Char Dois indo Char Tô com um de vida 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 Tô com dois de vida Alfa é nosso Tô brincando Tá aí, tá aí, Lise Acabando de tomar controle do que a gente voar Peguei Peguei Tem outro Tem outro Tô com um lado da Brava Ouvi que disse, hein Ah, tomei Na porta Ah, a porta tá caindo Porta da Char É, ouvi Laguei 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 Ah não, cara Eu não acredito Outra vez Tô com um de vida Três ticas Tem dois aqui na Alfa É VZ Caralho 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 Ankle Se quiser colocar o lance no meu lugar Se quiser colocar o lance no meu lugar Se quiser colocar o lance no meu lugar Obrigado.